Bom dia a todos e a todas. Eu tenho o prazer aqui de estar na terceira palestra do décimo terceiro ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com a presença da doutora Gabriela Coelho da Costa, que se dispôs a apresentar uma temática que para mim é inovadora e revolucionária na atuação das agências reguladoras e que já está se alastrando para diversas outras experiências regulatórias e que consegue vincular a administração baseada em risco a uma modelagem responsiva. E isso me parece que é o futuro da regulação responsiva no Brasil no âmbito da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e em todas as demais agências. Eu agradeço imensamente a presença dela, é uma pessoa que já conversou conosco em grupos de estudo e nos ajudou muito a avançar no setor. Ela é formada em relações internacionais e pós-graduada na mesma área pela Universidade de Brasília, também é pós-graduada em gestão de operações portuárias, é servidora de carreira da Agência Nacional de Transportes Aquaviários desde 2011, onde foi assessora internacional e atuou na superintendência de outorca e regulação. Desde 2019 é superintendente de fiscalização da agência, professora internacional e atuou na superintendência, ocupou o cargo de diretora interina em 2020 e está ocupando também o cargo de diretora interina em 2021. E, enfim, agradeço muito a presença dela e, sem mais delongas, passo a palavra para que possamos aproveitar da sua exposição. Obrigada, professor. É um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês hoje. É um grande prazer receber um convite de uma pessoa como o senhor, assim, um expert na área, para a gente uma referência também na questão da regulação responsiva, né. Eu tomei a liberdade também de convidar um gerente que trabalha comigo, que é um dos criadores aqui da metodologia do nosso modelo, que é o Fábio Fonseca, vai estar acompanhando também a apresentação e, no final, eu tô aberta a eventuais dúvidas, se vocês quiserem fazer assim o modelo da apresentação. Eu vou começar, dar início à apresentação? O senhor prefere, já posso entrar direto na apresentação? O senhor prefere que a gente faça alguma coisa antes ou podemos começar já direto na apresentação? Ah, podemos começar com a apresentação e, evidentemente, se for de seu agrado, pode liberar a plateia, fazer as questões durante a sua apresentação ou após, o que for melhor. Tá ótimo. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, então, vamos... Eu finalizo a apresentação e a gente deixa as partes da dúvida, as dúvidas todas para o final, porque eu sei que a apresentação, como ela tá dividida, eu vou apresentar primeiro o cenário anterior da fiscalização, depois eu vou entrar na nova metodologia, pode ser que, às vezes, até algumas coisas sejam respondidas durante a apresentação, mas, eventualmente, se necessário fazer alguma pergunta durante a apresentação, também não tem problema absolutamente nenhum. Tá bom? Perfeito. Eu vou colocar na tela aqui. Vocês já veem a apresentação aí? Estamos vendo, sim. Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Desde o ano passado, né, 2020, a gente começou a aplicar essa nova cultura fiscalizatória na agência reguladora, que traz a questão da responsividade e da classificação de risco. A ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é uma das agências reguladoras que a gente tem no país, e ela é responsável pela regulação e fiscalização, né, são os principais pilares, mas tem a parte de outorga, estudos também, outras áreas finalísticas, do setor portuário e do setor de navegação. Então, hoje, a gente, dentro da nossa competência regulatória fiscalizatória, dando um panorama aqui só para que vocês possam entender do que a gente cuida no nosso dia a dia, a gente é responsável por todos os portos públicos do país, todos os terminais privados, todas as empresas de navegação, tanto marítimas quanto interiores, de uma forma bem resumida, só para que entendam, assim, qual é o escopo de regulação da agência. Junto com a NTT e com a ANAC, nós formamos aí esse trio de agências reguladoras responsáveis pela infraestrutura de transportes do país. Então, a gente cuida dessa parte mais aquaviária. Bom, o nosso modelo tradicional de fiscalização, ele vem, aí eu peço desculpas até para quem já tenha visto a apresentação, né, a gente, eu costumo, eu gosto de replicar esse contexto histórico para a gente conseguir entender como que chegamos no modelo atual, né. O nosso modelo tradicional, ele é muito baseado no modelo que adveio da década de 90, com o Programa Nacional de Desestatização, onde havia uma necessidade de diminuição do tamanho do Estado, né. O Estado, ele era, ele começa a ter um papel de regulador da prestação dos serviços que antes eram prestados por ele e agora passam para um privado poder exercer. E aí é normal que nessa passagem de bastão, a gente tenha um receio do Estado, do serviço, que vai ser prestado agora não mais por ele, mas pelo privado, e uma curva de aprendizagem do privado que recebe um novo serviço. E aí, nesse contexto, é normal que a gente tenha uma mão regulatória e fiscalizatória mais pesada, baseado por e simplesmente na teoria do comando e do controle, com ações de caráter mais punitivo, né. Então, esse é o modelo tradicional, onde o nosso modelo de fiscalização inicialmente foi calcado, foi baseado e construído, né. Então, como que esse modelo tradicional de fiscalização existia e foi criado? A gente tem duas siglas importantes que a gente usa aqui na superintendência de fiscalização do ANTAC, que é o PPF, que é essa sigla que vocês estão vendo aí em cima, PPF 2017-2019, que é o Plano Plurianual de Fiscalização. Então, nós dividíamos a nossa programação de fiscalização em três anos, que são os PAFs, Plano Anual de Fiscalização, que é cada copinho desse aqui da tela, tá. Então, aqui eu estou dando um exemplo, 2017 a 2019, era o nosso planejamento trienal, e aí cada ano desse a gente chama de Plano Anual de Fiscalização. Como que a gente dividia cada ano desse? Para programar as nossas fiscalizações anuais. Era as empresas que foram autuadas no ano anterior, as empresas que foram outorgadas, autorizadas no ano anterior, e um terço do nosso universo. Então, aqui a gente tem 2017 a 2019, né, quando a gente chegava mais ou menos em outubro de 2016, em outubro do ano anterior dessa programação, a gente rodava o sistema para entender, para os próximos três anos, qual era o tamanho do meu universo a ser fiscalizado. Ou seja, de todas aquelas empresas que eu comentei, portos públicos, terminais privados, empresas de navegação, quantas eu tenho em outubro de 2016, para os próximos três anos que fiscalizar, já autorizadas no meu sistema. Tenho, por exemplo, duas mil empresas. Então, vou pegar essas duas mil empresas. Estou falando de empresa que, mas na verdade, a gente chama de serviço, porque a gente tem, eventualmente, empresas que prestam mais de um serviço. Então, eu tenho, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa que tem terminais privados e, ao mesmo tempo, tem autorizações de navegação. Então, cada serviço da Petrobras é contabilizado como uma fiscalização. Então, vamos supor que eu tenho dois mil serviços a ser fiscalizado nos meus próximos três anos. Eu divido isso nos três copinhos e aí eu tenho um terço do universo e cada um desses copos para fiscalizar. E aí, somo a isso as outorgas do ano anterior e as empresas que foram autuadas no ano anterior. Assim era o meu planejamento. Lembrando que a nossa superintendência de fiscalização aqui da agência ela é bastante capilarizada. Então, a gente tem 14 unidades regionais espalhadas pelo país e 14 postos avançados que ficam dentro dos portos, acompanhando mais de perto a operação. Então, são essas pessoas que estão nas pontas, as responsáveis por executar esse planejamento da fiscalização que assim era dividido. E aí eu colocava mais um terço em cada um dos copinhos e aí, obviamente, no início de 2018 eu via as minhas outorgadas e as autuadas e depois para 19 as outorgadas e as autuadas no ano anterior. E assim era dividido o meu PPF baseado naquele contexto histórico que eu mencionei anteriormente. A gente começa a perceber uma mudança de cenário. Ou seja, o nosso setor aquaviário, ele vai adquirindo mais experiência e demandando menores encargos decorrentes da atividade fiscalizatória. Ou seja, aquele privado que estava recebendo aquela atividade que antes era nova e que precisava de uma curva de aprendizagem para saber exercer aquilo como o Estado entendia que era a forma mais correta, ele adquire experiência com os anos. E aí ele começa a perceber que aquela teoria do comando e controle e a mão regulatória e fiscalizatória pesada já não faz mais sentido para o privado que aprendeu a fazer, a desempenhar esse trabalho que antes era feito pelo Estado. Os próprios servidores da ANTAC também ganham experiência e aí começam a criticar os procedimentos de trabalho, né? Apresentando soluções que talvez fossem mais adequadas e que precisam ser levadas em consideração. O consumidor exige padrões mais elevados de qualidade também nos serviços que são prestados. Então a gente percebe que existe uma relação muito mais complexa entre os players que atuam nesse nosso cenário dentro do setor aquaviário. E aí por isso a gente se sente na necessidade então de dar uma resposta ao setor, ao consumidor e aos servidores com relação à programação da fiscalização de uma forma mais inteligente e adequada para o cenário que a gente tem hoje. Então como motivação para a adoção do novo modelo que a gente chama aqui de fiscalização responsiva, mais para frente eu vou falar porquê, a gente tem então a necessidade de ter um modelo determinístico que dê suporte à decisão do planejamento fiscal, conferir uma efetividade maior às fiscalizações e principalmente a racionalização da utilização dos nossos recursos. Por quê? Essa tela mostra para a gente que a gente tem um crescimento do número de serviços regulados, foi aquilo que eu falei antes, que a gente tem, não fala de empresas, mas sim de serviços. Então em 2014 a gente tinha, por exemplo, 1.272 serviços regulados que a gente precisava fiscalizar. Em 2020 eu já tenho um acréscimo de quase 60% desse número. Eu tenho já 2020, coincidentemente, serviços a serem fiscalizados. Então, como fazer isso com a quantidade de fiscais que eu tenho que, contrariamente ao número de serviços regulados, vem diminuindo, seja por sessões, por aposentadorias, mudanças de área dentro da agência. Então em 2016 eu tinha 201 servidores na superintendência de fiscalização, hoje eu tenho 176 servidores. Então eu tenho um decréscimo com relação aos servidores que eu tinha em 2016 de mais ou menos 12%. Então aí isso me mostra que eu preciso realmente utilizar os meus recursos humanos de forma mais inteligente, para que eu consiga cumprir a fiscalização desse número cada vez maior de serviços que me são colocados aqui na superintendência de fiscalização. E aí qual é a decisão, então? A decisão é baseado no que a gente começa a perceber de movimentação também de outras agências reguladoras, trazer o conceito da regulação responsiva para dentro da fiscalização da agência. Vocês sabem muito melhor do que eu, né? A teoria da regulação responsiva é aquela teoria que diz que você precisa ter uma resposta adequada para cada situação encontrada. E aí a gente optou por trazer isso, então, para a fiscalização. Ou seja, eu não coloquei esse conceito direto na minha área de regulação. A ANTAC ela é dividida, um pouquinho diferente de outras agências reguladoras, por processo. Então a gente tem uma superintendência só para a regulação de toda a casa, uma superintendência só para a fiscalização de toda a casa, uma superintendência só para o TOG e uma superintendência só para estudos. É uma agência muito mais enxuta, mas a divisão ela é feita por processos. A gente sabe que em outras agências, várias áreas das agências têm áreas de fiscalização. Aqui não, a fiscalização é toda centralizada em uma única superintendência. E aí a gente aproveitou esse modelo da agência mais centralizado com relação aos processos para trazer a regulação responsiva para a fiscalização. E como que a gente entendeu isso? A gente entendeu que a teoria, quando trazida para a área de fiscalização, ela significava o quê? Ela significava que as estratégias fiscalizatórias voltadas para o alcance da conformidade regulatória, que é o que a gente busca na fiscalização, devem ser moduladas a partir do histórico comportamental das empresas. Então a gente precisava de uma ferramenta que nos mostrasse o histórico comportamental das nossas reguladas, para que a gente pudesse então traçar as estratégias mais adequadas para cada histórico apresentado. Então assim que a gente traduziu a teoria da regulação responsiva para a nossa fiscalização. Mas e a regulação? A regulação também entrou nesse modelo? Não. A gente trouxe para a fiscalização, começou a aplicar isso dentro da fiscalização e de forma a regulamentar e também deixar o fiscal mais confortável para tomar as suas decisões, a gente colocou coisas muito pontuais dentro do nosso normativo. Na verdade, estamos colocando ainda porque o normativo está em revisão. E aí dentro do normativo a gente colocou só dois pontos. O conceito de fiscalização responsiva, o que a gente entendia por fiscalização responsiva e um parágrafo que dizia que o fiscal poderia lançar mão de outros instrumentos que não o processo sancionador para auxiliar as empresas a atingirem a conformidade regulatória. Só. É só isso que está em normativo na agência. Então a gente ainda não tem uma regulação responsiva e não sabemos se ou como isso se dará na agência ou se será necessário. Fato é que isso vem sendo aplicado dentro da fiscalização, vou mostrar para vocês aqui mais para frente, e vem funcionando. Então toda parte que a gente precisa regulamentar, a ideia é que isso seja feito em documentos da fiscalização de forma que a gente possa mexer nesses documentos quando necessário, de forma muito mais fácil do que passar por um processo de revisão, de resolução, como é o processo das agências reguladoras, que é um processo mais burocrático. Bom, então o objetivo principal desse modelo é a conformidade regulatória, como vocês sabem, que é o que a gente busca aqui na fiscalização, já buscava antes e esse modelo só reforçou esse objetivo. Vou falar rapidamente sobre a origem, porque eu acredito que vocês também devem conhecer bem esse assunto. A fiscalização responsiva, o que a gente acha interessante aqui, é que apesar de ser uma teoria trazida na década de 90 ainda, ela é tão contemporânea, tão moderna, que às vezes a gente ainda tem dificuldade de aplicar essa teoria da forma pura como é colocada pelos criadores da teoria. Então, quando eles dizem que as infrações similares não obrigatoriamente são objeto de idêntico tratamento, a gente, enquanto servidor público, e a gente precisa observar muito essa questão da transparência, da isonomia, da legalidade, a gente tem muita dificuldade de trazer isso ao pé da letra, porque é preciso que a gente trabalhe esse conceito com mecanismos que mostrem à sociedade que apesar das infrações similares, que elas possam ser objeto de tratamento diferenciado, mas eu preciso dizer, eu preciso de uma certa previsibilidade para o mercado de como isso se dará. Então, a gente tem um cuidado muito grande na hora de internalizar a teoria. Então, veja que é uma teoria da década de 90, mas absolutamente moderna. E como ela se baseia no histórico do regulado, as estratégias são traçadas a partir do histórico, ela é uma ferramenta atemporal, porque você vai mudando o histórico, o sistema que a gente tem hoje na agência vai permitindo que eu vá acompanhando e trazendo na linha do tempo esse histórico, e as minhas ferramentas, eu posso ir trabalhando elas à medida que a gente vai evoluindo aqui dentro da agência. Então, é realmente uma ferramenta muito flexível, atemporal, moderna, e com o objetivo da conformidade regulatória, que foi aquilo que a gente já conversou, que é realmente aquela questão de atingir os padrões esperados pela agência, o que a gente entende por conformidade regulatória, com diferentes ações. Do lado direito da tela, eu coloquei o estudo da OCDE, que é um estudo de 2014, que já traz aí a regulação responsiva como uma das boas práticas, boas práticas regulatórias. E a gente vem tentando seguir essas boas práticas regulatórias da OCDE também aqui no nosso setor. Então, isso aí reforça o modelo que está sendo aplicado pela agência. Bom, coloquei aí dois modelos, que é o modelo dualístico, puro e simples, onde a gente vai de uma empresa non-compliant, onde se aplica a sanção máxima, para aquela empresa, na parte de baixo da tela, que é totalmente conforme, onde eu não aplico sanção. E esse modelo dualístico, ele não me dá as respostas necessárias para aquelas empresas que estão no meio do caminho, elas não são nem totalmente conformes, nem totalmente não conformes. Então, eu começo a ir para essa coluna do meio da tela, que é o compliance contínuo, onde eu posso graduar as minhas ações com base no que a empresa me mostra. Os históricos, eles ficam, os históricos da empresa, eles ficam dentro dessa coluna do meio, em pontos diferentes, porque cada empresa vai me mostrar um histórico diferente. E aí eu consigo trabalhar, então, as ações da fiscalização. Ou seja, eu tenho uma empresa que ela é, por exemplo, deliberadamente não conforme, aí eu preciso ter uma mão fiscalizatória mais pesada. Eu tenho aquela empresa que já é acidentalmente não conforme, onde eu baixo um pouquinho a mão fiscalizatória. E aí eu tenho uma empresa que é, por exemplo, totalmente conforme, onde eu não aplico sanção. Aqui do lado direito é só um exemplo que foi trazido pelos próprios pesquisadores com relação a infrações de trânsito, mas eu gosto de dar, como exemplo, essa pirâmide, que vocês já devem ter visto até em apresentações de outras agências reguladoras, que é onde a gente traduz esse modelo do compliance contínuo, que é justamente essa coluna aqui do meio, para a nossa realidade regulatória. Então, do lado esquerdo, eu tenho o comportamento do agente, e aí eu tenho comportamentos variados, onde eu saio daqueles, por exemplo, que não estão decididos a cooperar no topo da pirâmide, até na base da pirâmide, aqueles que querem fazer a coisa certa, passando por aqueles que não querem cooperar ou aqueles que tentam, mas nem sempre têm sucesso em cooperar. Já do lado direito, eu vou modulando, então, a minha ação de fiscalização a depender do que a empresa me mostra. Para aquelas empresas que não querem cooperar, eu tenho uma mão mais forte do regulador. Para aquelas que não querem cooperar, eu adoto medidas coercitivas. Para aquelas que tentam, mas nem sempre têm sucesso, eu instruo e assisto. E para aquelas que querem fazer a coisa certa, eu simplifico o meu procedimento fiscalizatório. Essa é uma pirâmide utilizada por várias agências reguladoras para mostrar um pouco sobre a ótima regulatória, como que a gente entende e internaliza a teoria da regulação responsiva. Logicamente que isso aqui é um exemplo geral. Vou mostrar para vocês aqui na agência quais são os insumos que a gente lança a mão, a depender do que a empresa nos mostra de histórico. Então, dentro desses insumos, justamente traduzindo esse lado direito aqui da minha pirâmide, que é a ação da fiscalização, para a realidade da ANTAC. O que eu tenho hoje de insumos, e esses aqui não é uma lista taxativa, mas eu coloquei aqui algumas coisas só para colocar, para trazer como exemplo para vocês, que é, primeiro, eu não abro mão da teoria do comando e controle totalmente, ou seja, eu continuo com os meus processos de fiscalização e os processos sancionadores. Eles continuam existindo, porque em determinados momentos, como a gente já viu aqui na pirâmide, a gente tem aquelas empresas ali que estão decididas a não cooperar. E aí eu preciso realmente, ou dessa ou de outra ferramenta que impacte essa empresa de forma a trazê-la para a base da pirâmide. Eu tenho a presença do fiscal, a gente já percebeu que na maior parte dos portos ou das instalações, onde eu tenho o fiscal atuando de uma maneira mais presente, geralmente são as instalações que apresentam os melhores resultados. E esse fiscal não obrigatoriamente está ali na ponta para lavrar a alta de infração. A simples presença dele ali já faz com que a empresa tenha uma tendência a maior conformidade regulatória. A fiscalização educativa, a distribuição de cartilhas, a divulgação de normativo da agência, isso aí funciona muito na navegação interior, no norte, onde a gente tem embarcações muito simples, e pessoas que às vezes não têm um acesso muito grande à informação. E aí quando a gente leva, por exemplo, uma cartilha divulgando o normativo da agência, dizendo não só para o regulado, mas principalmente para o usuário, quais são os direitos e deveres que eles têm, a gente sente aí um impacto muito grande na conformidade regulatória e ao mesmo tempo no acesso ao nosso sistema de ouvidoria, que faz com que de forma indireta a gente haja, tem ações, tome ações junto aos regulados, trazendo também eles a conformidade regulatória. Alguns planos de melhorias e de ações, eu vou mostrar para vocês como isso funciona. A divulgação da percepção de risco individualizada, que eu vou mostrar que é a nossa nova metodologia. o ranking, o ranqueamento das notas e os relatórios individualizados. Isso aqui tudo eu vou dar exemplos mais práticos daqui para frente. Então, plano de ação. Como é que funciona o plano de ação, que é um dos insumos que a gente lança a mão aqui dentro da nossa fiscalização responsiva. Plano de ação, esse aqui é um exemplo que a gente celebrou com a superintendência do Porto de Rio Grande, onde a gente percebeu que a quantidade de processos sancionadores que era aplicado a essa administração portuária, para quem não sabe, a superintendência do Porto de Rio Grande é a administradora portuária do Porto de Rio Grande. E aí, começamos a perceber que toda reunião de diretoria subia processo sancionador com multa máxima, que era a multa de um milhão. e as multas iam acumulando, iam acumulando, e a gente não atingia o objetivo, que era aquele objetivo da conformidade regulatória. Ou seja, era multa, 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 e o resultado da conformidade regulatória não estava sendo atingido. Então, a gente pensou o seguinte, precisamos lançar a mão de outro insumo. A teoria do comando e do controle, o processo sancionador, não está sendo, apesar da gente entender ele como nível máximo de aplicação de penalidade, nem sempre o nível máximo é o que vai trazer o resultado adequado e esperado. Esse foi um caso. Então, vamos celebrar um plano de ação elencando quais são os problemas de gestão que a gente identifica nessa autoridade portuária e tentando mudar o modelo de gestão dentro daquilo que a gente acha que possa refletir na diminuição da quantidade desses processos sancionadores. Então, o que a gente fez? A gente identificou que não havia um setor jurídico estruturado dentro da autoridade portuária, que eles não tinham controle de documentos, por exemplo, a ANTAC mandava um ofício, esse ofício se perdia, a ANTAC mandava uma notificação de correção de irregularidades, não existia uma pessoa responsável por tratar do assunto. Isso tudo fazia com que os sancionadores chegassem. Então, a gente estabeleceu algumas tarefas, que é aqui que está do lado direito, que é justamente o setor jurídico estruturado, controle de documentos, capacitação na prática, aqui são só alguns que eu recortei, e aí, para cada tarefa dessas, a gente estabeleceu metas e prazos. E aí, a gente tem aplicado isso desde o ano passado, ano passado a gente teve, de certa forma, isso um pouco prejudicado, mas eles têm cumprido aí os prazos que a gente colocou, e a gente já começa a perceber um certo reflexo na diminuição dos processos sancionadores. Claro que aqui, é importante lembrar que a gente precisa que a outra parte também esteja dedicada na mudança, não só a agência, mas principalmente, aqui no caso, a superintendência do Porto de Rio Grande. Bom, esse aqui é um exemplo da divulgação da percepção de risco, do impacto que ela causa. Então, vocês vão ver aqui pela metodologia que a gente tem três níveis de risco, A, B e C. A gente divulga o nível de risco individualmente às empresas reguladas sempre no início do ano. A gente ainda não faz ranqueamento público desses perfis de risco porque a gente quer, como a gente começou a aplicar esse modelo no ano passado, a gente quer que isso fique ainda um pouco mais maduro dentro da agência, validado pelo mercado de fato, para que a gente consiga fazer um ranqueamento de uma forma mais segura. Hoje, a gente faz só essa divulgação individualizada ao regulado. Então, no início do ano, a gente avisa para o regulado, olha, a sua percepção de risco é essa. E, para aqueles regulados que melhoraram a classificação de risco, ou seja, passaram de C para B ou de B para A, a gente manda também um incentivo, a gente manda um ofício dizendo, olha, legal, a sua classificação de risco melhorou, você passou de B para A e agora você vai ter uma fiscalização diferenciada, porque a gente entende que esse tipo de comunicação também ajuda eles a querer se manter naquele nível de risco mais baixo, porque eles estão entendendo que a mão fiscalizatória vai ser menor se eles se mantiverem ali. Então, essa propaganda da Rocha, que é uma empresa operadora portuária, atua em Paranaguá, atua em Rio Grande, é uma propaganda que foi feita no ano passado, ela é de 4 de fevereiro de 2020, logo quando a gente começou a aplicar a fiscalização responsiva nos primeiros ofícios que mandamos e para a gente foi o que mostrou que a gente estava no caminho certo. essa empresa, ela coloca essa nota no site dela e no último parágrafo ela coloca o seguinte, parabenizamos a todos os colaboradores envolvidos por zelarem pelo padrão de qualidade dos seus serviços, bem como o cumprimento das normas. Esse é o motivo de termos alcançado esse excelente resultado. Veja, a decisão da empresa de publicizar o perfil de risco é dela e ela tem todo o direito de fazer isso. A gente não entende isso como uma coisa inadequada muito pelo contrário e aqui ela vai além ela envolve os colaboradores todos da empresa no resultado e isso a gente entende que é um golaço por quê? Porque faz com que essa empresa com que os colaboradores dessa empresa trabalhem para manter a empresa nesse perfil de risco. Então é isso que para a gente traz as empresas para a conformidade regulatória e faz com que elas se mantenham assim. Esse aqui é só uma foto da capa dos relatórios de acompanhamento que é um outro insumo que a gente lança a mão que a gente tem feito para as autoridades portuárias aqui no caso eu coloquei um exemplo da companhia DOCAS do Ceará ele não está aqui por inteiro mas é só para lembrar de falar para vocês que é um relatório onde a gente encaminha para as autoridades portuárias de tempos em tempos dizendo a elas o seguinte olha vocês têm tantos processos abertos de fiscalização tantas notificações de correção de regularidade lavradas dessas tantas foram atendidas tantas não foram atendidas X autos de infração lavrados e aí no final a gente tem um sarrafo aqui que a gente estabeleceu com relação tanto às notificações quanto aos autos de infração lavrados a gente tem no final desse documento um semáforo e aí eu digo eu acendo a luz desse semáforo a depender do sarrafo onde ele estiver eu vou dizer para ela olha você está no verde parabéns está ótimo continue assim ou você está no amarelo ou no vermelho precisa melhorar nós estamos à disposição para lhe ajudar a melhorar esse documento tem mais esse sentido ele não traz nenhuma penalidade pecuniária ele tem o sentido de mostrar que a agência é parceira para a melhoria da gestão das autoridades portuárias bom vou passar então para a nossa metodologia o que a gente vem usando aí de metodologia nova o professor vai até ver algumas mudanças aqui da última apresentação que a gente fez porque a gente já trouxe algumas melhorias para 2021 e aqui já está uma delas que é o seguinte estabelecemos três grupos de risco o risco primário risco potencial e o risco incidental risco primário é aquele onde a empresa tem baixa propensão ao cometimento de infração o risco potencial é a média propensão e risco incidental é a alta propensão o risco primário ele tem um índice de irregularidade normativa que é um indicador que está contido nesse risco primário dentro do potencial a gente tem mais dois índices o índice de ouvidoria e o índice de não atendimento aí está até faltando tem que complementar esse quadrinho não atendimento às notificações de correção de regularidade notificações de correção de irregularidade e o risco incidental a gente tem três índices reincidência de infrações altos lavrados e recorrência crítica que é onde a gente pinça na norma quais são as infrações mais críticas daquele grupo de serem cometidas então esses são seis indicadores que a gente tem e aí uma das diferenças do que a gente trabalhava em 2020 a gente não está mais trabalhando em 2021 é porque em 2020 a gente trabalhava com esses indicadores de forma específica e de forma relativa então a gente fazia o cálculo dos indicadores da empresa comparada com ela mesma e da empresa comparada com o grupo dela então uma empresa de navegação marítima por exemplo eu destacava essa empresa o indicador dessa empresa que todos esses índices aqui me geravam e comparava essa empresa com o grupo das outras empresas que estavam na navegação marítima a gente entendeu que naquele momento seria a forma mais adequada de trabalhar só que percebemos que o impacto que o indicador relativo estava gerando no número final era muito pequeno e todo o trabalho para gerá-lo não valia a pena então a gente decidiu para 2021 retirar o indicador relativo e trabalhar só com os indicadores específicos de cada empresa não significa que mais para frente a gente de repente não volte com uma outra forma de cálculo mas a princípio a gente está trabalhando só com os indicadores específicos então cada índice desse vai gerar um valor no final eu vou ter uma nota baseada nesses índices para cada empresa regulada para cada CNPJ e aí qual é a metodologia então com relação a fiscalização a partir do momento que eu gero esse indicador eu sei se essa empresa vai ser um grupo de maior propensão marginal a infração de propensão moderada ou de baixa propensão e aí a partir disso eu vou poder variar a minha intensidade fiscal e a minha frequência fiscal ou seja se eu tenho uma empresa que ela tem maior propensão ao cometimento de infração eu tenho mais intensidade e mais frequência fiscal em compensação se eu subo para o grupo verde que é o grupo 1 e eu tenho uma empresa com menor propensão ao cometimento de infração eu tenho menos intensidade fiscal e menos frequência fiscal então para a gente chegar nesse ranqueamento no risk score a gente se baseou no triângulo de Pascal na sequência de Fibonacci onde a gente estabeleceu aqui como vocês podem ver aqui nessa primeira coluna dessa tabela bem jamaicana a base dela eu tenho dois tipos de A de risk score A A1 e A2 depois eu tenho B1 e B2 e o C que é o meu pior grupo eu tenho ele mais dividido como aqui está só um exemplo mas a gente tem uma pirâmide aqui que diz exatamente como que a gente trabalha tá então a minha base eu tenho um tipo de fiscalização que é simplificado e eu tenho uma frequência fiscal menor e a partir do momento que eu vou subindo com essas empresas eu tenho padrões fiscais mais complexos e frequências fiscais maiores tá uma das alterações que a gente quer trazer para o ano que vem percebam que a empresa que é A1 e A2 ela sofre o mesmo padrão fiscal e a mesma frequência fiscal então ela não sente a diferença se ela passar se ela melhorar de A2 para A1 por exemplo ela não vai sentir diferença com relação à fiscalização que está sendo exercida nela a mesma cor bom acho que é nesse que se repete e a frequência ali de B2 para B1 também tem uma repetição o que a gente quer fazer aqui a gente quer que cada nível desse seja ou no padrão ou na frequência ou nos dois diferenciado para que as empresas percebam o impacto quando melhorarem ou piorarem de nível dentro da pirâmide tá mas hoje a gente está aplicando dessa maneira eu já estou quase chegando no fim aqui eu queria só falar para vocês um pouquinho como que funciona esses padrões da fiscalização vocês vejam que aqui o padrão fiscal ele muda eu tenho documental simplificado documental completa fiscalização padrão híbrida aí eu combino às vezes uma padrão uma documental completa com uma padrão uma padrão com uma documental simplificada e o que que são essas fiscalizações só para vocês entenderem aqui do meu lado na minha segunda coluna aqui eu tenho as soluções fiscais estão lá embaixo documental simplificada e aí eu vou dizer para o fiscal aqui na descrição o que que é documental simplificada é um procedimento fiscalizatório realizado à distância pela via documental para verificação de até cinco últimas infrações incorrida pelo fiscalizado ou caso haja não haja nenhuma as três infrações mais recorrentes do grupo do regulado então esse aí por exemplo é um documental simplificado eu não tenho nem previsão de fazer fiscalização logo e aí eu vou subindo isso até que eu chego lá em cima que é uma documental completa mais uma presencial e aí o cara que está aqui no C4 ele vai sofrer quatro fiscalizações desse tipo porque eu estou variando também a frequência então aqui eu tenho eu vou dizendo para o fiscal como que ele deve agir em cada uma dessas soluções fiscais aprimoramentos para 2021 que já estão em execução como eu já falei então a gente excluiu os indicadores parciais relativos por enquanto para 2021 porque a gente entendeu que o efeito estava sendo muito pequeno o número final a gente fez o ajuste da fórmula matemática de forma que todos os indicadores parciais eles expressassem a mesma lógica ou seja quanto maior o indicador pior a classificação da empresa então quanto maior o valor do indicador parcial o pior vai ser a classificação de risco por quê? porque quando a gente colocava esses índices aqui o nosso primeiro índice ele não chamava índice de irregularidade normativa ele chamava índice de regularidade normativa então quanto maior o índice de irregularidade normativa era melhor em compensação lá no meu risco incidental eu tinha o índice de reincidência de frações que quanto maior pior então eu estava trabalhando com fórmulas aqui diferentes onde eles expressavam lógicas diferentes e agora a gente ajustou de forma que todos os índices quanto maior o índice pior a classificação da empresa a gente fez também um ajuste no peso dos indicadores parciais a reincidência e a existência das infrações críticas no histórico da empresa ficaram como risco 3 tem peso maior do que a ocorrência das infrações que é risco 1 a gente ajustou esses riscos aí e o recorte temporal que foi pra mim uma das principais alterações que a gente fez por quê? porque o histórico das empresas que a gente tem hoje no sistema de fiscalização ele vai mais ou menos desde 2008 até hoje então pra 2020 o que eu fiz? eu tracei esse histórico todo de todas as empresas que eu tinha mas tem empresa que é autorizada desde 2008 tem empresa que já foi autorizada em 2010 em 2012 em 2020 como é que eu vou trazer os recortes temporais tão diferentes assim e querer que a empresa por exemplo que é autorizada desde 2008 se ela me apresentar uma melhora no último ano isso tá tão diluído desde 2008 que eu já não vou conseguir sentir a melhora dessa empresa e ela não vai muito provavelmente mudar sua classificação de risco então a gente fez um recorte temporal de 5 anos esse recorte temporal vale para todas as empresas com exceção daquelas empresas que obtiveram outorga agora elas não entram na nossa classificação de risco e algumas outras exceções de fiscalização que a gente tem aqui que são muito pontuais então a nossa ideia era que esse recorte temporal ele valesse para todo mundo e que a gente conseguisse deixar o modelo mais isonômico e ao mesmo tempo sentir tanto a empresa que melhorou quanto a empresa que piorou de forma mais rápida mais rápida dentro da metodologia e para o ano que vem a gente já pensa em alguns ajustes que é o seguinte a nossa modelagem ela só traz informações de compliance ou seja cumpriu ou não cumpriu a resolução ela não incorpora por exemplo registro de informações da empresa específico tipo de negócio tipo de carga movimentada tempo de autorização a localização então a gente pretende trazer alguns alguns outros fatores para análise da metodologia e três outros pontos são muito importantes esse primeiro principalmente que é com relação à gravidade da infração ou seja hoje no meu normativo eu sei o que é infração leve média grave gravíssima eu tenho essa divisão aquela empresa que cometeu dez infrações leves ela tem o mesmo peso para a empresa que cometeu dez infrações graves ou gravíssimas porque eu estou considerando só a quantidade o quantitativo do cometimento de infrações então a gente vai começar a levar em consideração a gravidade também dessas infrações para ponderar o tipo de serviço a ser fiscalizado pela natureza do risco que é inerente à prestação de cada tipo de serviço fiscalizado na agência ou seja eu preciso entender que o cara que mexe com a navegação interior está com passageiro dentro da embarcação né eu não tenho que analisar esse risco de forma diferenciada daquele que transporta carga né do que o cara que transporta passageiro então a gente tem a intenção de levar o tipo de risco fiscalizado também para dentro da metodologia e o CNPJ que hoje a gente o CNPJ da empresa é a chave dos dados né então sempre que eu vou girar o meu sistema de fiscalização para trazer todos os indicadores eu giro ele pelo CNPJ só que acontece de empresas tem um CNPJ com vários termos de autorização dentro do mesmo CNPJ e aí acaba que uma empresa que atua por exemplo no Tocantins e atua ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul e ela tem um CNPJ único ela vai ter o fator de risco igual para as duas quando na verdade o serviço pode estar sendo prestado de uma maneira diferente e a gente não está levando em consideração esses dois termos de autorização diferentes mas sim um CNPJ único então isso é uma coisa que a gente quer alterar também no modelo são os ajustes que a gente está pretendendo para 2022 bom era isso com relação a nossa metodologia eu vou tirar agora aqui a exibição pronto professor acho que já não está mais passando para vocês não estamos vendo muito obrigado foi excelente a apresentação Gabriela eu acho que é difícil para as pessoas que não são da área aquilatarem a dificuldade de se traduzir uma teoria regulatória em uma prática institucional e eu acho que a ANTAC conseguiu traduzir isso nesse modelo e eu queria iniciar questionando para dar o kickstart aqui na nossa conversa dois aspectos que acho que são muito relevantes e que nos nos importam muito em termos de faculdade de direito qual foi o papel que desempenhou a procuradoria da agência no desenho se ela teve alguma uma postura colaborativa ou se e como que se envolveu essa procuradoria nesse processo e também como que tem sido a percepção dos órgãos de controle sobre a principalmente o TCU sobre a claro que a CGU também mas principalmente o TCU sobre essas inovações que têm sido implementadas porque havia uma uma reação por parte de principalmente do TCU há uma década atrás sobre medidas que pudessem se implementar nas agências e que pudessem portar em diminuição de arrecadação e o entendimento do TCU quase que exclusivamente voltado ao aumento da arrecadação a proteção da arrecadação acabava prejudicando uma estratégia regulatória de melhoria da conformidade de proteção de direitos dentro de um setor regulado de infraestrutura principalmente então esses dois aspectos se puder avaliá-los e obviamente eu já deixo aqui a palavra aberta para para o público poder ir se inscrevendo se quiserem levantar as mãos ou então mandar no chat a questão o que for mais fácil nós vamos anotando e repassando tá ótimo professor bom começando pelo papel da PFA nós não tivemos problema tá de forma bem resumida porque em que ponto que esse processo passa pela PFA e passa pela diretoria da agência ano a ano a gente faz a gente sobe para a diretoria da agência a aprovação do PAF para que eles possam autorizar os afastamentos para a realização das fiscalizações enfim então esse PAF ele é sempre aprovado pela diretoria também é aprovado pela diretoria o PPF que é esse nosso planejamento que eu até esqueci de falar que antes ele era trienal a gente está fazendo agora em quatro anos então como a gente está trabalhando uma metodologia mais inteligente de fiscalização a gente está dividindo esse nosso grupo de quatro em quatro anos e aí no início desses quatro anos a gente encaminha para a diretoria então um processo dizendo diretoria olha a nossa modelagem de fiscalização é essa e aí em 2019 no final de 2019 a gente mandou um processo dizendo a nossa modelagem de fiscalização mudou agora nós vamos começar a utilizar fiscalização responsiva e aí falamos o histórico e dissemos os benefícios que isso ia gerar os ganhos que a agência reguladora teria com essa nova teoria com a nova aplicação dessa teoria e isso dentro desse processo foi muito bem estruturado passou pela PFA a PFA se eu não me engano até deu um parecer referencial deles lá que dizem que é a metodologia de fiscalização uma decisão técnica da agência não entraram no detalhe da nova metodologia vem acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo inclusive participam às vezes de algumas palestras que a gente dá sobre o modelo são totalmente apoiadores aqui na agência a gente não teve nenhum questionamento por parte da nossa PFA com relação ao novo modelo nada nada com relação aos órgãos de controle eu acho que a gente pegou uma época já muito boa do TCU assim né com a mentalidade mudando nós temos a gente trouxe o modelo e aplicou o modelo de forma muito rápida então a gente começou em 2020 como eu falei e a percepção que a gente teve do TCU das apresentações que fizemos porque a gente marcou fez questão assim que a gente começou a aplicar o modelo a gente apresentou para o TCU especificamente para a CEINFRA que é a área que cuida aqui da nossa área de infraestrutura né e ele foi muito bem recebido pela CEINFRA tá a gente fez essa apresentação para o TCU a gente fez para a Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura a gente fez eu não me lembro agora se a gente chegou a fazer para a CGU mas a gente da última vez que eles estiveram aqui a gente comentou sobre o modelo e em todas as apresentações a gente sentiu uma receptividade muito grande na apresentação para o TCU especificamente nós já fizemos duas porque houve uma mudança de secretário a última foi até há pouco tempo a gente recebeu muitos elogios com relação a proposta que estava sendo feita e em nenhum momento foi colocado preocupação com relação a diminuição de arrecadação muito pelo contrário eu percebo o TCU muito mais uma postura agora de parceria para que a gente tenha efetivo fiscalizatório para fiscalizar o que realmente importa porque esse modelo ele é assim como eu tiro um pouco eu trago um modelo muito mais inteligente e eu tiro um pouco o fiscal de ter que ficar fazendo fiscalização desnecessária eu deixo o fiscal mais livre para fiscalizar aquilo que ele realmente precisa fiscalizar e estar onde ele realmente precisa estar então eu acho que isso para o TCU foi muito bem visto a gente realmente dedicar os esforços da fiscalização onde precisa e fazer mais com menos porque a gente não tem você sabe disso a gente não tem nenhuma previsão de contratação de concurso então a gente precisa realmente se virar com a força de trabalho que a gente tem hoje então nos dois casos foi positivo mas lembrando que a gente em nenhum momento perguntou para ninguém nem para a procuradoria nem para o TCU se eles achavam que o modelo estaria adequado para a procuradoria também não a gente não perguntou olha juridicamente existe algum questionamento não a gente trouxe aplicou mostrou os benefícios eu acho que foi isso que fez que comprassem a ideia e apoiasse enquanto as pessoas estão se esquentando eu tenho mais uma questão que surgiu sobre a responsividade por que que esse tema chegou a como que ele chegou a área ao setor de fiscalização da ANTAC como uma solução potencial porque claro que para cada agência cada cada setor existe um histórico né e há um essa chegada do tema né porque acredito que em parte claro que não é o principal mas o discurso da responsividade certamente ajuda a tal o o arcabouço de justificativa dessa medida né dessas novas medidas e como que isso chegou qual foi o histórico né você poderia abordar claro nós começamos a receber o feedback das unidades regionais com relação ao volume de fiscalização que estava sendo proposto isso principalmente em 2018 2019 2018 principalmente assim né algumas unidades regionais nos relatavam olha para o ano que vem a gente já não consegue com a força de trabalho que a gente tem e com a quantidade de serviço a ser fiscalizado executar o planejamento de fiscalização né ficou impraticável a gente não consegue mais com esse modelo e aí a gente começou então a pesquisar modelos que a gente poderia aplicar na agência para tentar fazer esse planejamento de forma mais inteligente então o principal motivo foi realmente a racionalização dos recursos humanos né foi esse o principal motivo claro que depois a gente foi enxergando benefícios que naquele momento talvez não estivessem tão claros mas o principal motivo para a gente trazer essa solução para a agência reguladora foi realmente a necessidade de viabilizar a utilização dos recursos humanos viabilizar a execução do planejamento fiscal com a quantidade de recursos humanos que a gente tinha né e isso muito em detrimento do feedback que a gente recebia das unidades regionais então a gente começou a pesquisar começou a ver em outras agências reguladoras o tema a gente né até então não conhecia muito e aí fomos atrás de entender o que é isso de responsivo né como que isso pode ser aplicado na ANTAC qual é o nível de maturidade da agência para que a gente possa trazer isso para cá e já conseguir ter reflexo na fiscalização de forma imediata então por isso a decisão de trazer para dentro da fiscalização primeiro porque era onde a gente precisava que a teoria já surtisse os efeitos para que o planejamento fosse atendido da fiscalização e é por isso que ele está sendo executado já assim começamos a pensar em 2020 a gente já colocou em prática para que realmente os fiscais conseguissem cumprir o planejamento então foi essa a principal motivação Perfeito é muito importante mesmo esse resgate porque é sempre uma dúvida saber de onde que surgiu o incentivo e o incentivo nesse caso foi de absoluta necessidade de reformulação e engraçado mas o que mais me 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 surpreende é que os exemplos que viram nas outras agências não são os exemplos não não eram suficientes para que vocês pudessem implementar a abordagem baseada em risco e responsa então houve uma criatividade grande nesse processo que não decorreu da experiência de copiar algo de outra agência as outras agências aliás estão tendo dificuldades hoje em implementar a modelagem responsiva porque resolveram partir para uma remodelagem regulatória e com isso enfrentaram bloqueios e dificuldades inclusive com as suas procuradorias gerais especializadas tem um fator professor que nos ajudou muito aqui na fiscalização que é o seguinte o nosso modelo anterior apesar de estar calcado naquele outro cenário e é natural que tenha sido assim ele era um modelo muito sólido então a gente já tinha um sistema de fiscalização que é o nosso a gente chama de SFIS que é onde a gente tem o input de todos os dados relativos a processo então por exemplo sempre que o fiscal na ponta abre um processo de fiscalização isso vai para um sistema e esse sistema acompanha todos os passos do processo de fiscalização então esse sistema gera os principais documentos esse sistema diz quando foi julgado esse sistema calcula os prazos diz o prazo quando vai ser a gente coloca quando existe o julgamento recursal quando existe o julgamento em última instância quando o processo transitou em julgado e aí esse sistema no final das contas ele já tem condições de me dizer olha para a empresa tal por exemplo o índice de atendimento a notificação de correção de irregularidade ou a quantidade de altos infrações lavrados é X isso nos auxiliou muito na criação do modelo eu não sei se Fábio que está aí que é um dos pensadores do modelo quer complementar isso mas assim o fato da gente ter um sistema já estruturado já rodando há muito tempo já internalizado pelos fiscais auxiliou enormemente a criação da nova metodologia então isso aí acho que é um dos pontos que a gente tem que ressaltar que apesar do modelo anterior começar a nos mostrar que precisava de uma remodelagem o que a gente tinha construído já com relação ao sistema realmente foi o que nos auxiliou a chegar nessa metodologia nova professor eu sempre acrescento nas nossas conversas quando eu a doutora Gabriela quando a gente se reúne para poder conversar com isso que a gente sempre fala disso com muita paixão a gente adora falar sobre esse assunto porque foi um projeto e ainda continua sendo um projeto que dá muito prazer da gente desenvolver da gente conversar mas eu acho que no caso do nosso Nantac talvez o principal fator de sucesso do projeto eu sempre digo assim na administração pública brasileira de uma forma geral a gente tem poucos projetos com modelos quantitativos aplicados que dão suporte que dão base a gente são poucos com o uso da matemática com o uso da ciência de dados com o uso de indicadores massivamente de uma forma que a gente possa fazer com que um modelo quantitativo possa nos apontar caminhos e acho que esse foi o grande diferencial da gente nesse projeto o modelo de gerenciamento de risco ele eu digo sempre é como se fosse uma grande panela em que você coloca ali todos os ingredientes pra poder saber se a comida vai sair boa ou não né e aí a gente foi fazendo isso fomos testando colocando esses ingredientes desenvolvendo o conceito de cada indicador que caminho que nós queríamos percorrer e até que saiu sim um produto desse modelo então é simplesmente apertar aperta-se um botão o algoritmo calcula indicadores gera pra gente toda a classificação de risco desses regulares e a partir dessa classificação de risco é que a gente vai partir pra parte formal aí da fiscalização responsiva com relação aos instrumentos de fiscalização aos produtos que nós temos que a gente sempre produto que tá na prateleira ali pro fiscal que produto eu tenho que pegar pra cada caso então eu acho que o modelo de gerenciamento de risco modelo quantitativo é que teve uma e isso só foi possível conforme a doutora Gabriela colocou justamente porque a gente tinha uma base histórica de dados muito grande então a gente pegou o dado e transformou ele em informação acho que esse foi o grande diferencial no nosso caso excelente muito obrigado pela exposição acho que foi muito esclarecedor apenas como exemplo né Fábio eu participei da época em que se criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça foi criado com base nos indicadores então a grande questão era criar os grandes indicadores de funcionamento da justiça no país que era caótica no sentido de não ter nenhum acompanhamento e tentar-se administrar regular a forma de prestação jurisdicional tanto que o Conselho Nacional de Justiça é uma instância administrativa propriamente dita mas eles não conseguiram partir pra essa etapa que vocês partiram em um ano isso estou falando de quase duas décadas uma década e meia então é um processo difícil e eu acho que o exemplo da ANTAC é um exemplo realmente a ser seguido porque mesmo com todo o investimento que se teve em outras áreas com criação de indicadores que informam o funcionamento daquele serviço não se conseguiu acoplar isso adequadamente a uma modelagem responsiva e acho que esse é o grande benefício que se conseguiu fazer com esse ajuste entre forma regulatória baseada em risco e teoria responsiva para dar o formato adequado de incentivos então eu já falei isso outras vezes a Gabriela em outros eventos mas realmente ANTAC para mim é um exemplo é uma é uma luz que se que se acendeu nessa na tentativa brasileira de se aplicar a regulação responsiva porque como bem revelaram foram buscar experiências de outras agências já de mais de uma década de exercício da regulação responsiva mas sem esse ajuste fino que foi feito na etapa de fiscalização que realmente dá o resultado esperado então acho que isso é espetacular né então eu fico feliz em ouvi-los nesse sentido e entender melhor o histórico né disso eu percebi da apresentação também isso eu não tinha percebido antes que essa própria estruturação dos planos de fiscalização também ajudavam né a abrir esse caminho de de regulação responsiva porque eles já priorizavam um tipo de fiscalização por comportamento né não havia ainda uma inteligência responsiva nem uma inteligência de dados né claro clara de indicadores e classificação de perfis né mas isso vocês puderam se apoiar né também nessa nessa nesse planejamento que já existia né pra poder construir a regulação responsiva sem ter que se reformatar o modelo regulatório né em outro sentido que foi o armadilho em que caíram várias outras agências né então enfim eu estou monopolizando né evidentemente qualquer pessoa que desejar fazer uma pergunta né por favor fica à vontade é às vezes a pessoa infelizmente pelo sistema né a pessoa não tem acesso ao chat né então por favor se quem tiver interesse pode ligar o seu microfone e falar conosco tá eu estou vendo uma pessoa com a mão levantada aqui que é a Milena eu não vi no meu tem a Milena com a mão levantada não é isso Milena então tá por favor Milena bom dia primeiramente eu fiquei com uma dúvida e uma curiosidade ao mesmo tempo eu gostaria de saber como é que a gente ficaria essa questão das empresas trazer acessibilidade e qual é a sanção quando ela não cumpre essa norma de questão de acessibilidade e qual é o tamanho do nível dentro daquela pirâmide que você mostrou de sanções para as empresas enfim eu fiquei com essa curiosidade porque eu sou pessoal com deficiência em alguns lugares eles não cumprem essa norma é isso obrigada Milena é verdade infelizmente em vários lugares ainda eu vou passar essa pergunta acho que Fábio Fábio é gerente de fiscalização da navegação e onde a gente tem a ANTAC ela funciona um pouquinho diferente das outras agências porque as outras agências tem uma interface direta com o usuário então por exemplo a Anatel a gente consegue ver o impacto dela muito claro no nosso dia a dia a ANAC também a ANTAC como nosso principal público são portos organizados e embarcações de navegação marítima a gente não vê o impacto disso de forma muito direta no usuário e nós no nosso dia a dia mas na navegação interior é onde a gente tem um impacto muito maior no usuário porque são aquelas pessoas que se utilizam do transporte da navegação interior para poder fazer daquilo ali o seu o seu sua locomoção diária principalmente na região norte e o Fábio é uma das pessoas que fiscaliza justamente esse tipo de serviço e a gente tem um normativo a previsão de respeito a normas de acessibilidade principalmente na nossa a nossa RN 13 né Fábio que é de registro quando há movimentação de passageiros a gente também tem vários requisitos com relação à acessibilidade e infrações previstas para isso Fábio se você quiser falar um pouquinho por favor Oi Milena tudo bom Milena é o seguinte esse tema como a doutora Gabriela colocou ele é muito mais crítico quando a gente envolve obviamente o transporte de passageiros a gente tem nos portos e a gente na navegação marítima o transporte de carga e o transporte de passageiros ele está ali referenciado nas nossas instalações que lidam com embarque e desemparque de passageiros nas nossas instalações portuárias e também na navegação interior principalmente lá na Amazônia é porque para a gente aqui como a gente a gente pega a gente pega um avião a gente pega um ônibus para se transportar para os lugares na região norte esse transporte é eminentemente realizado por meio de embarcações as estradas deles são os rios e são embarcações de todos os tamanhos hoje em dia nós temos embarcações de grande porte trabalhando com isso então existem requisitos de acessibilidade previsão de aplicação de penalidades tanto para as instalações portuárias que lidam com passageiros quanto também para as empresas de navegação no âmbito das embarcações para você ter ideia do peso que isso tem existe uma infração específica para o que a gente chama de característica de serviço adequado uma infração específica prevista em ambas as normas então toda vez que há um descumprimento de normas de acessibilidade há uma infração tipificada clara para isso então o cara é autuado por isso a empresa de navegação a instalação portuária responsável por passageiros e para você ver como a gente leva isso ao nosso nível de importância um daqueles indicadores no slide ali que a doutora Gabriela colocou que é o indicador de recorrência crítica aquele indicador de recorrência crítica se você for no módulo de cálculo dele ali você vai encontrar que um ele na verdade ele é um indicador que a gente desenvolveu em que nós elegemos algumas infrações que para nós para a ANTAC são muito importantes e cujo descumprimento para a gente tem um peso maior dentre elas está essa infração relacionada às características de serviço adequado e ali dentro com todos os requisitos de acessibilidade tá então não só nós temos uma infração tipificada claramente para isso para autuar quem descumpre isso como nós temos manuais que tratam disso e também mais importante do que tudo existe uma influência direta desse descumprimento dos requisitos de acessibilidade com o nosso veja veja só que como isso está previsto para a gente como isso é importante está previsto diretamente no nosso modelo ou seja isso pesa de uma forma mais acentuada para a gente muito obrigada muito interessante parabéns pelo trabalho imagina a gente que agradece obrigado a você obrigada obrigada pela pergunta Milena é importantíssimo de fato a gente tem que estar como agência reguladora esse é um dos nossos principais papéis realmente estar de olho com relação a segurança acessibilidade higiene a gente tem muito cuidado quando a gente trata principalmente apesar de ter essa previsão normativa para terminais mas principalmente quando a gente trata com passageiro direto na ponta a gente tem uma preocupação muito grande com esses requisitos professor eu não sei se o senhor vê daí mas eu estou vendo mais uma agora estou vendo tem a Lorena também né bom dia pessoal bom dia doutora bom dia professor sobre no caso a fiscalização responsiva que a senhora falou eu entendi como uma forma de buscar ferramentas que de certa forma evitassem aquele acúmulo de multas e de autuações seria isso porque quando eu penso em fiscalização eu realmente a primeira imagem que me vem à cabeça é a multa fiz uma coisa errada a agência vai vir me multar aí esse conceito de integrar no caso a regularização responsiva dentro da fiscalização seria justamente isso buscar ferramentas que pudessem evitar que essas multas fossem dadas de forma no caso preventiva olha estou avisando você que você fez cometeu infrações e aí a pessoa à medida que ela vai avaliando ali seria mais ou menos isso mesmo obrigada pela pergunta Lorena não precisa me chamar de senhora não que eu sou quase tão jovem como vocês é uma forma só de educação pode ser né eu sei já não sou mais tanto não mas ainda estou ainda sou ainda sou jovem vamos lá você falou uma coisa que é super interessante assim que não é um pensamento só seu é um pensamento inclusive dos nossos fiscais ligar fiscalização à multa sempre que a gente fala de fiscalização a gente já pensa numa penalidade a gente já pensa numa autuação e os nossos fiscais também pensavam assim inclusive essa foi uma quebra essa foi uma quebra de paradigma que a gente teve que ainda vem fazendo trabalhando nas pontas para que não só os fiscais mas os regulados entendam e os usuários entendam que fiscalização é muito maior o trabalho da fiscalização ele vai muito além da aplicação de penalidade pelo menos eu acho que assim todo o órgão público toda a área de fiscalização deveria trabalhar eu vou dar um exemplo mais palpável para a gente que é o seguinte quando a gente agora a gente não está podendo viajar muito mas quando você vai no aeroporto tem uns tótens da ANAC que chama passageiro digital está em quase todo lugar no aeroporto tem na área de embarque tem na área de desembarque tem lá dentro tem também esse tótem ele é um lugar onde você pode por exemplo se você teve algum problema com a companhia aérea e você não sabe se está no seu direito se é direito da companhia aérea por exemplo atrasou um voo atrasou um voo e a companhia aérea vai te jogar para o voo do outro dia e aí você não sabe se é aquilo mesmo se eles têm que te ressarcir se eles podem colocar para um horário de madrugada se eles têm que te pagar aeroporto enfim esse tótem é um lugar onde você consegue acessar os normativos da ANAC de forma bem didática e ele vai te dizer quais são os direitos e os deveres da companhia aérea do usuário por esse tótem você já consegue registrar uma reclamação se você quiser reclamar sobre a empresa ou a empresa aérea ou um atendimento de balcão qualquer coisa assim você já consegue registrar essa reclamação ali esse trabalho por que eu estou dizendo isso esse tótem a criação disso dentro do aeroporto foi uma ideia da área de fiscalização da ANAC de uma das áreas porque eles não têm uma área específica de fiscalização mas de uma das áreas de fiscalização da ANAC a mesma coisa eles fizeram quando eles criaram um aplicativo que chama Voe Seguro vocês devem se lembrar do acidente com o helicóptero do Boechat eles têm um aplicativo para táxi aéreo que é o Voe Seguro se você for pegar um táxi aéreo hoje e você quiser saber se esse táxi aéreo está habilitado você entra no Voe Seguro digita a matrícula do táxi aéreo e ele vai te dizer se está autorizado ou não pela ANAC a fazer o transporte de táxi aéreo se não tiver você já pode inclusive mandar a denúncia ali na hora esse é um aplicativo que a gente está trazendo também para a ANAC na versão navegue seguro justamente para esses passageiros da navegação interior então só estou dizendo isso por que essas ferramentas são ferramentas que a fiscalização criou para ter um controle social maior para estar mais próximo do usuário para fazer com que o usuário também possa ser um longa manos da fiscalização e dizer quando ele identifica alguma irregularidade e ao mesmo tempo para que a gente possa dizer para o usuário qual é o direito e o dever dele para que ele saiba quando existe algum problema com relação aos regulados bom estou dizendo tudo isso para te falar o que que o trabalho da fiscalização ele começa muito antes da aplicação da penalidade a aplicação da penalidade é o último ponto aqui dentro da fiscalização que a gente pretende não chegar e aí eu vou passar para a segunda parte da tua pergunta você falou assim então o trabalho da fiscalização é evitar que se chegue na multa o trabalho da fiscalização responsiva de certa forma é mas a gente quer mais do que isso a gente quer que a empresa haja dentro da conformidade regulatória que é o que nas nossas normas a gente tem dizendo lá o que a gente quer que a empresa faça o que a gente entende que é o adequado e o que a gente entende que não é adequado por exemplo na pergunta da Milena que é a questão da acessibilidade a gente está dizendo lá você que é um terminal você precisa ter acessibilidade dentro do seu terminal como prioridade se você não tiver vai acontecer isso aqui a você o que a gente quer não chegar na multa sim mas a gente quer principalmente que esse terminal tenha todos os requisitos que a norma impõe que é a conformidade regulatória porque a gente entende que é dessa maneira que o serviço vai ser prestado de forma satisfatória e aí pra chegar nessa conformidade regulatória é que a gente vai lançando mão de vários instrumentos que a gente entende que vai ser adequado a depender do histórico que o regulado nos apresenta então se o regulado é aquele cara olha ele é sempre certinho ele sempre faz tudo que o normativo diz mas ele teve um deslize então eu analiso esse histórico do regulado e digo olha é um deslize leve por exemplo é um deslize leve a gente pode auxiliar ele então a melhorar esse ponto então no final a gente tenta não chegar na multa sim apesar de que em muitos casos é ela que acaba resolvendo infelizmente ainda é assim depender do histórico da empresa mas o objetivo principal mesmo nosso é que a empresa esteja conforme as orientações do nosso normativo que é a nossa conformidade regulatória compreendi muito obrigada eu queria acrescentar nessa pergunta da Lorena uma coisa interessante que ontem à noite eu assisti até uma palestra do professor Ronaldo Pilati ele é até do departamento de psicologia social e do trabalho da UNB a palestra dele foi muito boa que ele falava assim e é totalmente pertinente essa pergunta da Lorena sobre insights comportamentais para avaliação de políticas públicas e desenho de políticas públicas e na verdade se você for olhar Lorena se a gente parar para poder pensar toda vez que eu defino uma política pública e a responsabilidade regulatória ela é apesar de não estar no papel ainda escrito em termos de matéria de definições da OCDE ela é uma política pública propriamente dita que vem sendo largamente utilizada no mundo inteiro o que você quer no final das contas quando se define uma política pública é a alteração de um comportamento que a gente chama de insight comportamental essa é a finalidade estabeleça uma política pública com critérios com mensuração porque no final das contas eu quero uma alteração do comportamento da sociedade seja pessoas seja empresas para que elas caminhem num determinado sentido com um determinado objetivo quando você vai para o modelo comando e controle o que você encontra não é alteração de comportamento você apenas o que você faz é inibir que um determinado regulado um fiscalizado que ele não adote um comportamento infrator porque senão ele vai ser multado isso não altera comportamento então uma das coisas boas da fiscalização responsiva é que eu quero oportunizar o meu regulado o meu fiscalizado eu quero mostrar para ele o quão bom é ele ter conformidade regulatória então de um lado é um trade-off eu cedo a ele a possibilidade ele ter uma fiscalização mais branda e mais leve mas sem abrir mão da aplicação da penalidade no âmbito do direito sancionador mas eu garanto no âmbito do direito positivo desse direito mais compreensível a possibilidade de que se ele tiver um comportamento adequado de conformidade regulatória ele também ganha com isso então é uma relação ganha-ganha muito obrigado doutor Fábio entendi agora muito bem isso mostra como que nós juristas temos essa visão já batizada de como ver o cumprimento das normas como profecias não cumpridas então nós pressupomos que a sanção é a grande o grande incentivo para a mudança de comportamento e que não haveria outra forma de se resolver o problema se não via ameaças mais graves segundo comportamentos mais graves o engraçado é que em áreas outras do direito já muito tradicionalmente área tributária é uma área que aplica a responsividade há muito tempo às vezes sem perceber se aplica isso por exemplo em em pedras preciosas imposto isentam-se os impostos exatamente para diminuir o incentivo ao contrabando não porque evidentemente não representem riqueza pedras preciosas pelo próprio nome já diz que representam riqueza mas adota-se uma postura mais inteligente por parte da administração para que se evite o ilícito que é o principal objetivo que se deve percorrer perseguir quando se cria uma norma tentar evitar que aquela atuação efetivamente ocorra que uma vida seja perdida que o meio ambiente seja prejudicado que a economia seja prejudicada e com isso vidas sejam perdidas e uma geração também seja perdida e assim por diante então essa que é a ideia principal que essa questão da psicologia comportamental influencie muito a teoria da regulação responsiva tem mais alguém gostaria de fazer alguma questão a Giovana eu queria tirar uma dúvida é que saiu uma notícia recentemente que a Anvisa pediu a suspensão do direito de produção de óleos medicinais de canábis pela Abraça e aí a minha pergunta é a seguinte se a empresa a Abraça ela pode ser responsabilizada administrativamente se continuar produzindo enquanto tramita esse pedido de suspensão na justiça ou se ela só pode ser responsabilizada caso a portaria que autorizou a produção seja revogada eu acho que é difícil para a nossa palestrante responder uma questão da Anvisa mas enfim isso é procedimento tradicional de questões administrativas e principalmente de interferência da atuação judiciária na atuação administrativa então sempre depende do formato do pedido de suspensão então se houvesse uma definição por parte da agência do judiciário de suspensão da cobrança ou da obrigação evidentemente a agência fica tolida da possibilidade de implementação da medida enquanto essa medida judicial estiver vigorando mas enfim eu lembro que existem questões como essas em que o judiciário acaba interferindo na atuação fiscalizatória das agências e no setor de infraestrutura como é o caso da ANTAC essa interferência às vezes é radical imaginem que todas o transporte de mercadorias que tem imaginem vacinas presas no aeroporto no aeroporto por questão por uma discussão jurídica sobre o pagamento da taxa de THC2 né que é uma 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 discussão antiga no setor e que teve posicionamentos distintos entre ANTAC e o CAD né como que isso prejudica evidentemente o andamento da das coisas e eventualmente definitivamente outras questões e eu e e outra outra outro aspecto que me vem à mente muito importante e que é muito pouco explorado né no Brasil mas na Europa por exemplo né navegação de cabotagem de pessoas né com grandes transatlânticos e que poderia ser muito explorado no Brasil é pouco explorado e pode ser muito mais explorado se houver mais incentivos e melhor planejamento também e e outras medidas né então essa essa é uma uma questão também muito importante que o setor da ANTAC né que uma agência como a ANTAC pode pode avançar né é professor sobre a acho que essa questão da influência do jurídico né no nosso trabalho aqui no nosso dia a dia é bastante relevante assim porque é bom mais ou menos dentro do procedimento que a Giovana questionou eu não conheço caso específico né mas assim aqui na ANTAC a gente sempre que existe uma decisão judicial sobre alguma coisa de nossa competência a gente recebe pareceres de força executória aqui né onde a gente tem que cumprir então independente do que a agência entenda por certo ou por errado quando vem aparecer de força executória obviamente a gente tem duas coisas acontecendo em paralelo cumprimento pela unidade regional competente ou pela área aqui dentro da agência competente e se for o caso a tentativa pela nossa PFA Procuradoria Federal de reverter o posicionamento jurídico né então a gente trabalha isso de forma conjunta a gente tem um caso último assim bem emblemático eu estava até com o Fábio conversando sobre isso há pouco tempo no Rio Grande do Sul a gente tem uma travessia que faz Rio Grande São José do Norte se eu não me engano é isso Rio Grande São José do Norte e é uma travessia que até pouco tempo era de competência da agência e houve relatos de aglomerações né agora na época de pandemia e aí houve uma decisão judicial para que a ANTAC fiscalizasse a aglomeração que existia nessa travessia de forma a evitar que houvesse aglomeração enfim época de pandemia e tal essas questões que são mais afetas às questões de saúde né são questões relacionadas à Anvisa então a gente entende que nesse caso especificamente quem teria competência para fiscalizar as questões sanitárias né ou seja evitar com que houvesse aglomeração para evitar o alastramento da pandemia da COVID seria a Anvisa mas por exemplo veio uma decisão judicial a gente teve que fazer um planejamento da nossa equipe fiscal para que estivesse lá nesse ponto e foi uma decisão que dizia que a gente tinha que estar lá toda semana né era uma decisão bem assim entrou bem no detalhe assim quase quase dentro do planejamento fiscalizatório da agência interferiu né então assim toda semana eu tinha que deslocar uma equipe a distância de Porto Alegre para Rio Grande são 5 horas então toda semana eu tive que destacar uma equipe para ir para Rio Grande para estar lá fazendo essa fiscalização que a gente tendia continuo entendendo que não é de nossa competência né a procuradoria não conseguiu ainda reverter a decisão a gente continua destacando a equipe para ir lá mas veja que existe uma influência muitas vezes positiva né muitas vezes as decisões são tomadas pelo judiciário a gente acaba até entendendo por não pedir revisão porque né realmente uma decisão válida a gente entende que é naquele caminho mesmo mas é normal que quem está tomando essa decisão não seja especialista no setor aquaviário né a pessoa que está tomando essa decisão às vezes não conhece da matéria de forma no detalhe né e aí acaba tomando decisões equivocadas ou decisões que interferem e atrapalham no planejamento aqui da nossa rotina como essa por exemplo né mas enfim o que vem são pareceres de força executória e aí tem que ser cumprido e a procuradoria faz o trabalho dela de tentar reverter isso quando a gente acha que é adequado né então assim só para deixar claro como é que funciona esse fluxo das decisões judiciais aqui na nossa fiscalização certo muito obrigada tem mais alguém tem uma pergunta pelo chat né gostaria de saber se a Antax já considera os impactos de uma eventual aprovação do PL que cria a BR do mar nas ações de fiscalização da agência do Vladimir o pessoal está antenado aí muito bom já a gente quem está fazendo a análise da internalização das questões da BR do mar é a nossa área de regulação né então são eles que analisam os projetos para dizer como isso vai ser internalizado em termos fiscalizatórios a gente vai ter algumas mudanças porque caso passe como está a gente tem mudanças de regra de negócio aí o pessoal lá do Fábio vai ter que se debruçar sobre isso para mudar algumas regras de fiscalização mas antes disso a gente está avaliando como internalizar isso em normativo né deixando tudo preparado porque na hora que isso for aprovado a gente vai precisar já estar preparado para responder as questões as questões com relação a fiscalização elas mudam muito mais com relação as regras do afretamento né então com relação as regras do afretamento a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente mas como essa fiscalização do afretamento não é uma fiscalização feita in loco ela é uma fiscalização documental que a gente faz a posteriori e a gente já tem também um sistema que acaba nos mostrando eventuais indícios infracionais o que a gente vai ter que fazer aqui é talvez reformular os itens desse sistema para poder dizer o que que continua sendo infração ou não e mudar normativo que é o que está sendo feito pela área de regulação mas a gente já está levando o PL em consideração aqui já há bastante tempo e ficando preparado para o que vem aí depois da aprovação eu acredito que a Milena levantou novamente a mão não 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 ele está levantando a mão sozinho isso acontece é obrigado gente bom ele agradeceu o Vladimir e acho que com isso nós encerramos as dúvidas e acho que foi super rica foi super rica a interação são tantos temas na área de aquaviário que são às vezes pouco conhecidos pela sociedade que influenciam as nossas vidas indiretamente decisivamente o custo do Brasil o grande um dos grandes aspectos do custo do Brasil estar tão alto ser tão alto é passa pela remodelagem do setor então sem dúvida nenhuma é importantíssimo além dos problemas difíceis de se resolver em termos jurídicos quanto a contratações e responsabilização de grandes empresas de navegação internacionais que aportam no Brasil omissão de porto e todos esses aspectos que são relevantes e que lidam inclusive com modelos contratuais de responsabilização internacionais então eu queria muito agradecer a presença e o tempo da nossa palestrante que certamente está aí com vários outros afazeres mas se dispôs a nos brindar com a sua apresentação e também ao Fábio Queiroz que Fonseca que também contribuiu foi muito importante acho que é muito bom saber também quem está por trás das inovações e como que a equipe pôde desenvolver uma modelagem como essa que eu sempre cito como uma modelagem desde 2020 até aqui uma modelagem respeitável e que deve ser que pode ser utilizada como modelo importante para outras agências eu tinha comentado da ANAC que inclusive deve ter que tem pessoas da agência aqui assistindo eles têm desenvolvido estudos muito interessantes e profundos sobre a a a regulação baseada em risco e como que ela pode ser introduzida naquela agência como que ela pode ser dinamizada e tenho olhado com atenção o exemplo da ANTAC graças a a vocês né que estão aí desenvolvendo essa inovação regulatória né no estado brasileiro então muito obrigado e somente passo então a palavra para o encerramento a Gabriela e o Fábio por favor muito obrigada professor na verdade assim é um grande prazer para a gente sempre que quiser discutir fiscalização responsiva não chame porque a gente adora como o Fábio falou a gente é apaixonado pelo tema realmente e a gente vem tentando nos reinventar sempre a gente sabe que a gente ainda está muito no começo tem muito que aprender o modelo ainda assim é um modelo em construção todo o tempo né a gente nunca vai chegar eu espero que seja assim no momento que a gente diga olha parou porque está perfeito né até porque o setor é muito dinâmico né como o senhor bem disse a gente trata de questões que tem um impacto no custo Brasil realmente e na de forma indireta no dia a dia das pessoas na valoração dos produtos né que estão nas prateleiras no dia a dia do usuário principalmente no pessoal da navegação interior assim que precisa desse transporte para chegar no seu dia a dia para ir para ir no hospital para ir no trabalho para chegar na escola é e o público né com que a gente trata os nossos regulados tem condições muito diferentes muito diferentes né não dá para a gente comparar é um complexo portuário do Açú por exemplo com uma empresa de navegação interior um micro empreendedor que está operando na navegação interior lá numa travessia em Belém então assim a gente precisa se reinventar sempre né então eu espero que esse modelo siga também isso né a gente sabe que hoje estou eu aqui amanhã não estarei mais Fábio enfim ou qualquer outra pessoa que esteja trabalhando lá na frente com relação ao tema a gente espera que esse tema seja sempre tratado com muito carinho porque a gente realmente tem uma paixão muito grande a gente sabe que é um caminho sem volta né era o que eu falava muito para os meninos aqui quando a gente começou a aplicar a gente vai errar a gente vai aprender com esses erros pode ser que demore mais do que o previsto mas o caminho sem volta não tem como hoje a gente retornar o modelo de fiscalização que a gente fazia porque aquilo que a gente conversou é uma teoria extremamente atemporal e que ela funciona muito bem quando bem aplicada assim eu queria agradecer as suas palavras não só o convite mas as palavras tão carinhosas que o senhor sempre dirige aqui ao trabalho da agência e a gente usa delas viu às vezes a gente vai em outro lugar a gente fala olha professor Maceori disse que o nosso trabalho está bom e aí pronto não tem quem diga o contrário então a gente quer agradecer mais uma vez o convite as palavras e dizer que a gente está sempre à disposição para tratar desse tema tão importante aqui para a agência obrigado eu que agradeço muito obrigado professor pela possibilidade obrigado a todos e a gente está à disposição muito bem então muito obrigado encerramos a nossa a nossa palestra é com 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 uma contribuição importante né para para a modelagem regulatória no país é e não que é que é